E aí mano, beleza? Hoje eu vou fazer meio que uma retrospectiva do ano de 2015 Então roda a vinheta e vamos nessa O ano de 2015 pra mim, cara, foi muito importante Várias coisas no canal, na minha vida pessoal, várias coisas aconteceram E cara, foram muito marcantes, valeram a pena E eu acho que vão ficar marcadas e foi tudo nesse ano, né? Eu acho que a primeira coisa que mais me marcou nesse ano e que eu tenho que agradecer Foi os 200k de inscritos Cara, a gente chegou esse ano aos 200k de inscritos Agora há pouco tempo a gente chegou Então isso é já meio que especial, um agradecimento aqui Eu quero agradecer a todo mundo que apoiou Cara, é gente que... Tá ligado o Maracanã? Pronto, enche o Maracanã todo Eu sempre queria citar esse exemplo Eu me lembro que quando eu fazia o especial Eu fui fazer o especial, 10 mil inscritos Eu pensava assim, pô, eu ainda vou usar o exemplo de inscritos usando o Maracanã E hoje, cara, chegou, tá vendo, cara? 200 mil, imagina 200 mil pessoas Dá pra lotar 2 Maracanã Eu não sei quantas pessoas cabem no Maracanã, mas enfim Eu acho que dá pra lotar uns 2 Maracanã, moleque Tipo, eu era tão ansioso E eu ficava ocultando as horas pra chegar aos 200k de inscritos Eu vou mostrar um negócio aqui a vocês Isso aqui é meu caderno escolar E, cara, no começo do ano... Não, não, não tão no começo Mas eu vou mostrar aqui a vocês Não sei se vocês vão conseguir ver Acho que tem aqui, ó 21 do 5 de 2015 Eu tava com 123k É, moleque Eu ficava na aula anotando quantos inscritos eu tinha Então, praticamente, no meio do ano A gente tava com 123k de inscritos, cara E no final do ano A gente já chegou aos 200 mil Isso foi uma conquista muito grande pra mim E, véi, isso tudo é graças a vocês Eu tenho que só agradecer a vocês Eu agradeço por tudo A galera que me apoia A galera que vem incentivando Que vem se inscrevendo no canal Vem divulgando os vídeos Vem apoiando E, véi, é isso aí Outra coisa que aconteceu em 2015 Que me marcou muito Foi o fato dos eventos Foi o primeiro ano que eu consegui viajar Por conta do canal E andar de avião também Foi a primeira vez que eu andei de avião esse ano Isso era pra ser um fato desse ano? Enfim Cara, foi muito top Pra quem não sabe Eu fiz duas viagens desse ano Pra dois eventos Tudo em 2015 Eu fui pra São Paulo Que foi a inauguração do Classify 2.0 A gente foi lá Teve uma live Que a gente jogou com jogadores do competitivo Vários outros youtubers Conheci os outros youtubers pessoalmente Tá ligado? Eu também fui pra o evento do Rio A CF Stars Que foi um dos eventos maiores do Classify Que aconteceu aqui no Brasil E, cara Eu tive o prazer de ir Tá ligado? Então foi Isso aí foi um negócio que me marcou muito No ano de 2015 Eu consegui viajar por conta do canal Outra coisa que eu conquistei em 2015 Foi minha placa de 100 mil inscritos Sim Eu cheguei nos meus 100 mil inscritos em 2014 Só que essa bendita aqui, cara Essa placa Ó, pra vocês verem Eu não abri ainda Ela só veio chegar quando eu tava com 180 mil inscritos Mais ou menos Então eu vou abrir hoje aqui ao vivo Pra vocês E vou mostrar Essa tão querida E tão sonhada Placa de 100 mil inscritos Vamos lá Ó, claro A peixeira Porque eu sou o cava da peste Tá ligado? Vamos lá abrir esse negócio aqui Vamos ver se eu vou conseguir Vem esses documentos aqui do YouTube Que é Não importa Moleque Moleque Calma Ai meu Deus do céu Ai meu coração Ai meu coração, mano Calma Calma Sim E ao contrário do que vocês estão pensando Eu não vou quebrar a minha Cara, veio uma declaração aqui, ó Em inglês Falando que eu atingi os 100 mil inscritos Parabéns Parabéns Eu acho que é o dono do YouTube Moleque Eu ganhei o cartão do dono do YouTube Irmão, que negócio complicado E a... Não, cara Ai Aqui, ó Parabéns 100 mil inscritos Olha ali o nomezinho, ó Ah, moleque Que strutter play Então, rapaziada Em 2015 Eu conquistei isso aqui Eu tava com isso Pra vocês verem Tava fechado até agora Eu recebi quando Quando eu tava com 180 mil inscritos E esperei até agora pra abrir Então, muito obrigado Isso aqui é tudo devido a vocês E vou guardar com muito carinho Beleza? Cara Eu vou arrumar um jeito De pendurar ela aqui atrás É um encanto Fechou? Outra coisa que me marcou muito também, cara Isso aí foi na minha vida pessoal Foi que, cara Eu agora Eu zerei o colégio Eu sou concluinte Eu concluí esse ano Terceiro ano Vou entrar em uma nova fase da minha vida Isso era um negócio que eu queria muito Eu tava querendo sair da escola, tá ligado? Apesar de Eu não querer por causa dos meus amigos e tal Mas Eu queria sair pelo fato De que eu já tava acostumado 17 anos Naquela mesma batalha, tá ligado? Mesma rotina Acordando cedo Indo pra escola Enfim Outra grande realização em 2015 Que eu realizei Foi isso aqui, ó Não sei se vocês estão vendo Eu consegui fazer as camisas do canal Isso era um sonho que eu tinha, tá ligado? E, velho Eu consegui fazer as camisas Eu ainda não abri pra vender Eu vou anunciar em cima um outro vídeo Eu acho que próximo ano aí Eu vou estar Eu tô tentando de organizar as coisas Eu tô esperando as vendas da camisa em um site Então pra ficar um negócio bem mais fácil e rápido pra vocês Eu garanto, moleque Não vai ser caro Tá ligado? A gente aqui é Casas Bahia A gente é muito fiado E é isso aí, cara A camisa, como vocês estão vendo Não tem só dessa cor Tem essa cor que é o azul marinho Tem ela branca Tem ela preta Tem muita de beauty Fortunae atrás também, ó Como vocês viram aí no começo do vídeo Então, cara Foi uma camisa que eu fiz Basicamente Baseando as coisas do canal Eu vou anunciar elas aí em outro vídeo Então fica atento E é nóis, fechou? Enfim, rapaziada Foram essas as coisas aí Eu queria agradecer demais Por tudo isso, tá ligado? Querendo ou não Até no meu colégio Vocês influenciaram, tá ligado? Quantas vezes eu recebia mensagem De inscritos que se lembrava Do meu colégio Pô, Stróiter Não desisto, mano Quando eu me lembro Quando eu ficava um tempo Sem postar vídeo E falava que eu tava estudando Chegava os inscritos lá Obrigado aos inscritos Que compreendiam Quando eu avisava Que eu não ia postar vídeo Porque eu tava estudando Sempre tinha inscritos Que chegava, apoiava Então, cara Vocês, querendo ou não Influenciaram em todas essas coisas Que eu conquistei em 2015 É tudo devido a vocês, beleza? Muito obrigado, de verdade E, cara Uma coisa que eu aprendi na vida Foi que assim Você só dá valor E você só agradece As coisas quando você perde E eu não quero perder Pra eu poder agradecer Então, muito obrigado A tudo isso Tudo isso Foi vocês que proporcionaram E é isso aí Eu quero desejar um feliz ano novo pra você Cara Que os sonhos que você não conseguiu Realizar em 2015 Realize em 2016 Que você agradeça Pelas coisas que aconteceram em 2015 Cara Se aconteceu coisa ruim Aconteceu coisa boa Tudo tem um motivo Nada é por acaso, velho Agradece Que ano que vem Tudo que você não realizou Esse ano Você vai conseguir realizar Muita saúde Paz com a sua família O canal em 2016 Vai estralar Eu já tô olhando Um PC novo Pra eu comprar Aí pro canal E, moleque Eu tô avisando Em 2016 O canal vai estralar Beleza? Tudo de bom, rapaziada Aproveite as festas Falou Fui E até mais Valeu, moleque Fui 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 Fui